Pompém, a capital do Cambódia, estou deixando a cidade hoje, o sol está infernal. A CIDADE NO BRASIL O pessoal estava na rodovia e acabei de ser atropelado pela bagagem de uma caminhonete. O cara passou, só que a bagagem dele estava para fora, bateu no meu guidom, me derrubou, acabou quebrando meu espelho novamente. Tive que fazer uma adaptação do Alforge, que quebrou o engate do Alforge. Mas estamos aí, filme forte, um pouquinho sujo, desse lado aqui também, mas está tudo bem comigo. Vamos lá, vamos seguir viagem. Estou ainda no Cambódia, não sei bem direito onde eu estou, mas dá uma olhada aqui, achei a criação, achei a criação das aranhas que eu comi ontem. Dá só uma olhada aqui. É isso aí, quem vai querer um pouquinho? É isso aí, quem vai querer? 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 É isso aí, quem vai querer?